Olá, pessoas queridas, lindas, gostosas do signo de escorpião. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes. Ai, ai, calma gente. Sou eu, a Cíntia Bernardes, e vamos para a sua leitura. Olha, revelações do último trimestre de 2024 para o signo de escorpião, sol, lua e ascendente. Meus amores, vamos buscar aqui as orientações, direcionamento, mensagem. Para a nossa reta final aí de 2024, né, meu povo? Aliás, conta para mim aí como está sendo esse ano de 2024 para você. E eu quero te dizer que ainda tem muita água para rolar. Apesar de faltarem só três meses, né, para o final de 2024, nós ainda temos dois eclipses poderosos agora em setembro e em outubro. E temos muita coisa, gente, muita coisa para acontecer. Então, ó, muita água ainda vai rolar, viu, escorpiãozinho? Vamos ver aqui, então, os direcionamentos para escorpião, sol, lua e ascendente. Último trimestre de 2024. O que escorpião precisa saber, entender, receber, como orientação para este momento da vida. Caiu muitas. Escorpião. Escorpiãozinho. Vou pegar essas que caíram viradas para baixo, tá? Então, vamos lá, meus amores. Adaptabilidade. Desilusão. Eu sinto aqui, escorpião. Isso aqui para mim vem como uma situação de algo que já pode ter acontecido, tá? É... Algum tipo de desilusão, algo bem emocional. Tá ligado a... Emocional que eu falo é relacionamento, amor. Não foi uma desilusão de trabalho, uma desilusão relacionada a dinheiro. Foi alguma coisa que envolveu o amor. Pode ser com amigos, família. Pode ser com amor, tá? Mas me parece aqui que depois de uma desilusão, né? Você está tentando aí se adaptar a uma nova situação, tipo, depois desse acontecimento. Para muitos pode ter sido uma separação. Para muitos pode ter sido aqui... É... Você se decepcionou, né? Com uma pessoa, tá? É uma pessoa. Não é uma situação. É alguém. Uau! Aí nós temos aqui a deusa Freia, maravilhosa. Deusa Freia é a deusa da sabedoria. Ela é uma deusa protetora, muito protetora. Ela é uma deusa também que está muito relacionada à riqueza. Dizem que quando a deusa Freia chora, as lágrimas delas se transformam em ouro e em pedras de âmbar. Então, aqui vem, né? A deusa Freia, essa deusa nórdica que eu amo de paixão. Como protetora para a sua energia. E ela vem te trazendo sabedoria. Mas, a deusa Freia, ela vem também te mostrando, te revelando coisas importantes que você precisa saber. Coisas importantes que você precisa entender, enxergar, tá? Aí dentro desse período. E a deusa Freia também, ela é a deusa, uma das deusas ligadas à adivinhação. Ela está muito ligada às runas, né? De Odin. Então, ela vem também aqui, te trazendo alguma mensagem que pode vir da espiritualidade para você. E também, eu sinto que ela vem aqui, escorpião. Abrindo o seu terceiro chakra, para que você perceba também, de uma forma espiritual. Abrindo a sua visão, seu entendimento, sua intuição, tá? Porque vem algo aqui que muda a sua vida. Ok? Vamos lá. Desafio. E a ambição. Olha que lindo. É como se esses próximos meses aí, você fosse desafiado a ser uma pessoa mais ambiciosa. Mas não aquela ambição descontrolada ou que prejudica as pessoas. Aquela ambição saudável. Eu sei que eu posso alcançar mais. Eu sei que eu posso ter mais. Eu sei que eu posso ir mais além. Eu sei que eu posso conquistar mais no meu trabalho, na minha vida. Eu sei que eu posso aprender mais. Eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor. Então, eu sinto que depois dessa desilusão, a espiritualidade, né? Ela vem aqui, através da deusa Freia, te desafiando e fazendo você enxergar o seu potencial. E isso te torna uma pessoa mais ambiciosa. Aonde você é despertado para crescer, progredir, prosperar e melhorar na sua vida. Aqui fala do visitante, né? Então, são visitas. Aqui pode ser pessoas que chegam na sua vida, tá? Novas pessoas que entram na sua vida. Mas aqui, pra mim, fala muito de visitantes que são energias espirituais, mensageiros espirituais. Então, aqui pode ser os seus mentores, pode ser os seus guardiões, tá? Ou até mesmo aí, anjos, a sua própria ancestralidade, tá? Então, escorpião aqui recebe essas visitas especiais que são direcionadas e autorizadas pela espiritualidade pra estar com vocês. Tá muito bonito, escorpião. Essa carta aqui, ela parece um pouco um arcano maior, o pendurado, né? Eu sinto que essas energias, elas vêm aqui, muito escorpião, para desatar nós. Desatar nós da sua vida, cortar situações energéticas que você não precisa mais estar ligado. E que, às vezes, você mesmo estava aí teimando, né? Em segurar, sabe? Em não soltar da sua vida, não esquecer, não perdoar, tá? Eu vejo aqui alguma situação que você estava se rebelando, aqui já é algo espiritual, tipo, eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Ou é uma situação lá que, sabe, estava te prendendo, te segurando, mas você estava ali. Então, eu sinto que essas visitas espirituais, essa movimentação espiritual, ela vem para cortar esses laços, cortar esses nós, tá? E te ensinar que, tipo, não é viável você perder tempo com algumas situações ou com algum tipo de pessoa. Então, você vai aprender isso bonitinho, escorpião, vai ser muito bonitinho. E aí, a gente vem aqui com a deusa Istar. Uau! É uma deusa da Mesopotâmia. E a deusa Istar, ela é a deusa do amor, mas ela é também a deusa da guerra, né? Parece muito com o escorpião, essa energia dessa deusa. Então, ela ama, ela protege, ela faz tudo, mas quando ela precisa guerrear, ela também sabe lutar, tá? Então, eu sinto grandes aprendizados aí para escorpião e eu sinto aqui, escorpião, depois de situações negativas, ruins, né? Você aprende, você entende, você se conecta. E você se desliga, se desvincula de muita coisa que estava amarrando a sua vida, tá? Aqui fala de um investimento. Esse investimento pode ser você investindo o seu tempo, investindo o seu dinheiro, investindo o seu conhecimento, a sua energia, ou investindo o seu amor em algo que dessa vez vai te trazer o retorno. Por quê? Porque você passou por uma limpeza, passou por um aprendizado, tá? E a gente tem aqui bem do ladinho essa deusa, é uma das deusas mais antigas, uma das deusas mais temidas, tá? Ela está bem aqui do seu ladinho. Eu sinto como se ela estivesse falando, agora sim, agora você pode investir, porque agora vai ter retorno. Você não vai se desiludir, você não vai se decepcionar, você está pronto, tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu sinto que chega aí para Escorpião da espiritualidade. Vamos lá. Mandala Astrológica para Escorpião, Sol, Lua e Ascendente. Último trimestre de 2024, por favor. Mandala Astrológica para o signo de Escorpião, Sol, Lua e Ascendente. Como Escorpião inicia este trimestre. Como Escorpião inicia este último trimestre. Uau! Que perfeito. Temos aqui o arcano maior, a temperança. Então, Escorpião consegue harmonizar, se harmonizar, equilibrar. E entrar aí esse último trimestre completamente purificado, renovado, em equilíbrio, em harmonia. Muito amparado pela espiritualidade. Olha, Escorpião, eu acho que você vai sentir a espiritualidade de um jeito que você nunca sentiu. Esse final de ano, eu sinto esse final de ano e mais ou menos ali até março, você vai sentir a espiritualidade de um jeito como você nunca sentiu na sua vida. E as pessoas verão, tá? Algumas pessoas até podem comentar com você, nossa, tô te achando tão zen, tão calmo, tão... Sua vida vai entrar em equilíbrio, sua vida vai entrar em harmonia. E isso a gente emana, né? É energético, é energia. As pessoas vão sentir essa energia gostosa, espiritual, forte, equilibrada, fluindo de você. Casa 2 fala de dinheirinho. Nós temos o 7 de espadas. Muito cuidado com perdas, tá? Mas, aqui são perdas que, essas perdas elas acontecem ou por a sua própria auto-sabotagem ou a sua própria permissividade, entre parênteses, lerdeza. Então, é aquela coisa da pessoa não ser organizada, sabe? Não vigiar, né? Gente, hoje mesmo aconteceu uma coisa incrível. Eu tava na internet, aí eu vi uma roupa que eu apaixonei. Achei linda. E tava com preço legal, eu falei, vou comprar. Cara, eu fui pedir o Pix, na hora que foi fazer o Pix, o banco alertou assim, essa transação, não sei o que, não sei o que, entrou tipo em segurança. Aí eu cancelei na hora. Aí eu falei, putz, eu ia entrar num, eu ia perder dinheiro, né? Então, assim, vai comprar coisas, veja se é seguro, sabe? Não se arrisca. Final de ano fica todo mundo meio louco, né? Vai sair na rua, cuidado, cuidado com o dinheiro, com o cartão, cuidado com o carro, cuidado com o celular. Tudo que é material, gente, é dinheiro. Então, assim, se você perder um celular, oxe, é um transtorno, né? É dinheiro, é perda. Então, toma cuidado, tá? Aqui fala que você vai ter ideias maravilhosas. Ideias que podem se transformar em dinheiro, em negócios. E guarde essas ideias pra você. Não é pra compartilhar. Guarde pra você, coloque em ação, tá? Muito cuidado com essa questão de compartilhar suas ideias, né? E questões relacionadas a perdas de dinheiro e também perdas das suas ideias. Você pode ter uma ideia, contar pra alguém, alguém vai lá, rouba a sua ideia e aí? E aí é isso, né? Então, assim, aqui vem como um alerta, tá? Pra você não perder dinheiro, fique esperto. Ok? Pasa 3, nós temos aqui um 6 de copas. É lindo aqui, porque eu vejo aqui você resgatando... Resgatando contato, comunicação de uma forma mais amorosa com os seus irmãos ou pessoas do seu passado. Sabe? Ó, se eu tinha uma vizinha que era tão legal, minha amiga, a gente se desconectou. Vocês podem se reencontrar. Então, eu vejo aqui um resgate de coisas boas, de pessoas, sabe? De amor, da sua criança interior, tá? E aqui também eu vejo algum tipo de estudo que você ou sempre quis fazer, ou você começou a fazer, parou. Isso pode voltar pra sua vida aí também nesse momento. Algum conhecimento, algum curso, algum estudo. E eu vejo o escorpião aqui com uma comunicação bem amorosa, bem afetiva, bem gostosa. Principalmente em relação à sua família, irmãos, caso você tenha. Pagem de copas caiu aqui na carta da família. Olha, gente, vocês podem ter aí uma notícia de um bebê novo que chega. Uma pessoa nova que chega aí pra família. Então, pode ter uma gravidez. Ou pode ser um sobrinho, pode ser um filho, pode ser um neto. Pode ser um irmão, né? Pode chegar uma pessoinha nova aí na família, tá? Pra mim, aqui, a energia do Pagem de Copas fala também de muito amor. Então, é um momento onde a família tá legal. As relações estão legais. Existe o amor. Existe a troca de amor. Existe a alegria, tá? Eu vejo muita alegria, muita brincadeira, muita diversão aqui em relação à família. E aqui está favorável, inclusive, pra quem deseja. Ah, eu quero mudar de casa. Final do ano tá legal. Eu quero reformar, eu quero pintar, eu quero renovar minha casa. Eu quero isso. Tá legal, tá? Tudo que você quiser fazer aí de novo, ou um novo lugar, ou coisas novas na sua casa, tá? Perfeito, tá ótimo. O momento tá muito bom. Vamos ver, amorzinho, pra quem está solteiro. Nós temos aqui, ó, um cinco de espadas, olha. O cinco de espadas, ele vem resumindo essa primeira leitura que eu fiz aqui, né? Porque dentro do cinco de espadas, nós temos uma sensação de fracasso. Nós temos uma sensação de que alguém roubou o que era meu, alguém me traiu, alguém foi sacana comigo. Eu me sinto humilhado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado, eu me sinto derrotado. Só que aí, o cinco de paus, né? Depois do, perdão, o cinco de espadas, depois do cinco de espadas, vem o seis de espadas, que é a hora que a gente faz a transição, passa pela mudança e consegue entrar num fluxo legal, num fluxo de paz e harmonia. Então, aqui fala de decepções, né? Que você teve, que pode ser que você esteja aí amarrado a isso, e que vem aqui toda uma ação da espiritualidade. E eu te falo, escorpião, que isso já pode acontecer agora, a partir do dia 17 de setembro, a partir desse eclipse lunar, no signo de peixes, porque esse eclipse é o eclipse que vem fechando um ciclo de 12 anos, trazendo cura emocional, espiritual e trazendo resgates kármicos, fechando, encerrando, resetando aí, né? Os últimos 12 anos, tá? Então, aqui no cinco de espadas é o seguinte, é hora de você deixar isso pra trás, se levantar, fazer essa transição, porque tem coisa boa pra você. Tem coisa boa sendo preparado pra você. Basta você acreditar, fazer a sua parte, né? E olha só, não se torne aquilo que fizeram com você. Não se torne aquilo que te machucou. Não se torne quem te machucou, tá? Casa seis fala de saúde, nós temos um rei de ouros. Tá lindo isso aqui, escorpião. Aqui fala de saúde forte, saudável, muita força física, tá? Inclusive, é um momento em que, se você desejar fazer algum tipo de tratamento, pode ser até algo estético ou algum tratamento médico, tá? Aqui fala que você vai ter condições, ok? Eu vejo aqui a saúde de escorpião melhorando muito. Vamos para casa sete, amorzinho, pra quem está em um relacionamento, temos o arcano maior, o carro, olha que lindo. Pode ter viagens aí no final do ano, tá? Pode ter muitos passeios. O carro traz essa movimentação gostosa. Dentro do relacionamento também, eu vejo que tem aí algumas mudanças que precisam ser feitas para melhoria do relacionamento, tá? E entra aqui, né, dentro dessa cura, entendeu? Porque é o seguinte, às vezes você pode estar no relacionamento com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre te tratou bem, mas se lá no passado alguém te machucou, alguém te traiu e aquilo não foi totalmente curado, vez ou outra você entra numa neura. E de tanto a gente ficar nessa neura, né, nesse medo, a gente acaba projetando isso em cima de um relacionamento que tem tudo pra ser bom, mas porque não tá curado dentro de nós, a gente joga o nosso medo ali e acaba pesando o relacionamento e às vezes acaba não dando certo, tá? Então o arcano maior, o carro, ele fala assim, ó, é hora de seguir adiante. É hora de seguir pra frente. O que é que você escolhe? Quem você escolhe levar com você? O que você escolhe levar consigo? A partir de agora. Então a escolha é sua, a decisão é sua, até porque a vida é sua. Mas aqui a vida está te chamando para progredir, para ter sucesso, para entrar em harmonia, ó. Casa 1 com a casa 7, a temperança e o carro. É pra entrar em harmonia, pra ter paz, pra ter equilíbrio, pra viver bem, tá? Pode ter mudança, mora junto, né? Ou pode casar, mudar, não sei. Eu vejo aqui muitas coisas acontecendo rapidamente, muitas mudanças. E é o momento de evoluir, tá, escorpião? Olha só as transformações, mira isso. O pendurado. Veio confirmar ali a primeira mensagem, né? Então, amores, o que é que vai ser transformado em você? O pendurado é um arcano 100% espiritual. A sua espiritualidade vai ser 100% transformada. E o pendurado também, ele fala daquelas situações aonde nós ficamos amarrados. Por isso a gente não consegue andar, evoluir, né? Então, tudo isso vai ser transformado, sabe? Situações as quais você estava amarrado, de pés e mãos atadas, e sentia que a sua vida não andava, não fluía, não crescia. Isso vai ser transformadissíssimo. Mas é muito. Qual a mensagem da espiritualidade? Temos aqui um nove de ouros. Eita, que coisa rica, ó. Nove de ouros. Mensagem da espiritualidade. Eu sinto aqui a espiritualidade Desatando nós, laços, sabe? Sua vida financeira estava amarrada, sua vida espiritual estava amarrada, estava presa, estava atada. Muitos aqui não estavam tendo prazer. Você estava vivendo, mas você não estava tendo prazer. Você estava trabalhando, mas você estava trabalhando porque tinha que trabalhar, porque você não estava tendo prazer. O nove de ouros, ele é uma carta que fala do prazer, que o prazer faz parte da nossa vida. Que a prosperidade, a abundância, faz parte da nossa vida. E é como se a espiritualidade trouxesse isso pra vocês a partir exatamente agora, do mês nove. A partir exatamente agora de setembro do mês nove. Você vai ver muita coisa já começando a fluir na sua vida. E a espiritualidade e a prosperidade pra vocês, pra você, escorpião. Elas estão, ó, juntinhas. Elas estão juntinhas. Casa dez. Dois de ouros. É o equilíbrio, né? Dois de ouros fala do equilíbrio. Muitos aqui vão conseguir equilibrar a sua vida material, financeira, quitar dívidas, pagar dívidas, tá? Você vai ter várias oportunidades, né? Então, se você não estava tendo, nossa, eu não consigo uma recolocação profissional. Você vai ter uma, não. Você vai ter duas, três. As portas se abrem, as coisas vão fluir. Pra aquele escorpiano que estiver dentro do movimento, né? Aquele escorpiano que passar aí por essas ações, tá? Infelizmente, não é pra todo mundo, não. Não é pra todo mundo, não. Porque as pessoas acham que ouvir uma leitura de tarot é suficiente pra sua vida mudar. Sua vida só muda quando você coloca em prática tudo que você ouve aqui. Não é ouvir e falar, oba, vou ganhar dinheiro. Não vai fazer a sua parte, não, pra você ver. Não segue o conselho. Então, presta atenção, tá? Rainha de copas na casa de amizade. Muita conexão com as mulheres, tá? Muita conexão aqui com as mulheres. Pra muitos aí, ó, amigo é a mãe, é a irmã, é a filha, é a avó, é a família, né? Eu vejo aqui, escorpião, é... Mulheres, amigas, tá? Pessoas que se aproximam de você porque são pessoas que querem compartilhar amor. Eu acho que escorpião levou tanta chilapada também de amigo que eu sinto uma energia receosa, sabe? Eu sinto uma energia assim, confio, não confio, né? Mas eu sinto que tem pessoas aqui, mulheres, é... que chegam aí pra compartilhar amor. Pode ser uma pessoa, mas é uma pessoa, você vai sentir que é uma pessoa diferente. É uma pessoa que tem a alma boa. E é alguém que você realmente pode confiar. É uma pessoa que você realmente pode confiar. uma rainha, ela tem maturidade. Uma rainha de copas é alguém que sabe dar e receber amor, tá? E a mensagem do universo, olha que lindo, gente, eu arrepiei. Nós temos aqui um 10 de espadas. Escorpião, acabou. Fala comigo aí. Acabou. O 10 de espadas, ele fecha um ciclo na sua vida onde foi perda, sofrimento, traição, tiro, porrada e bomba, choro, lágrimas de sangue que você derramou. E agora, escorpião, é um grande momento na sua vida pra você dar uma virada, mas é uma bela de uma virada na vida. Porque, ó, acabou, tá? Já está, ó, fechando. 10 de espadas, ele fala exatamente isso. E é o que o universo fala pra você. É o que a espiritualidade traz pra você. Uh, gente, eu cansei com essa leitura, hein? Mensagem, oráculo para escorpiãozinho, por favor. Sol, lua e ascendente. Mensagem, oráculo para escorpião, sol, lua e ascendente. Power. Uau! O relâmpago, ó, o relâmpago trazendo poder e iluminação, né? Então, é a luz que vem do alto, as visitas ali, os visitantes especiais que você vai receber, vai trazer luz pra sua vida e vai trazer um grande poder, mais um grande poder. Mas, olha, é aquilo que eu disse, você nunca sentiu a espiritualidade como você vai sentir agora, nesse momento. Então, acolha, receba, esteja aí de braços abertos, anote tudo que eu disse pra vocês e coloquem em prática, tá? E é isso, meus amores, beijo no coração, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.